Fígado só tem no pé direito, só no pé direito, ok? Esse aqui é o pé direito, tá? Esse aqui tá virado pra mim, pé direito. Esse aqui é o pé esquerdo, tá? Direito, pé esquerdo. Então, fígado só tem no pé direito, não se esqueçam disso. É um detalhe crucial. Fígado só tem no pé direito, baço só tem no pé esquerdo. Então, fígado, a área do fígado é por aqui, onde dá essa marcação vermelha aqui, ó, tá? Então, fígado é aqui. Normalmente, fígado, dependendo de tudo aquilo que você conversou com o seu cliente e tal, tá, tá? É um ponto sempre a ser trabalhado, sempre, sempre. Dá muito resultado positivo trabalhar o fígado, tá? Trabalhou o fígado e tal, beleza. Depois a gente vai falar mais lá na frente o quanto você aperta e o quanto você não aperta, o quanto dói e o quanto não dói, tá bom? Fez o fígado? Depois do fígado, você vai aplicar aquele protocolo que na sua mente você preparou pra ele. Que hora que eu preparei pra ele? Na hora que você estava ouvindo o seu cliente falar. As queixas dele, ok? Então, quando você, depois que você fez plexo, fez timo, fez cabeça, fez fígado, né? Se você já perguntar alguma coisa pro seu cliente, você já se sente um pouquinho melhor, ele já vai falar que já tá se sentindo um pouquinho melhor. Um pouquinho ou um montão melhor. Porque você já mexeu em pontos chaves, pontos cruciais. Aí depois disso, você faz o protocolo que você colocou em sua mente. Entendeu? Então é esse o passo a passo, tá bem? Lá na frente eu vou dar mais detalhes de como fazer tudo isso.